Fala galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Tô vindo aqui hoje, de novo, pra falar de Grêmio. Vocês sabem que aqui é sempre o Grêmio em primeiro lugar. O Grêmio acima de tudo, e é o Grêmio. Dessa vez, falar um pouco sobre a entrevista do Thiago Nunes, que ele concedeu pro Flow Sport Club. Ele fala de Grêmio, ele fala da passagem dele pelo Grêmio, e ele fala de algumas coisas que ele pediu e que não deram certo. Dentre as coisas que ele fala, ele cita a questão de substituir o Renato, que eu acho que era completamente previsível que seria um problema, o treinador que assumisse depois dele. E ele fala também sobre... Até uma questão, como eu ser bem sincero, eu era contra o treinador do Renato naquele momento. Por mais que eu acredite que o ciclo possa ser terminado, eu acho que um ano sem pré-temporada, tendo renovado o contrato 15 dias atrás e demitir após a queda da treinador, isso foi um erro estratégico, sim. E a vinda do Thiago Nunes também não era um nome que eu confortava muito. Mas, como era o Grêmio, antes de tudo, quando o Grêmio anunciou ele, eu apoiei ele. Mas eu não achava que a saída era o ideal naquele momento. Mas ele questiona algumas coisas, como o envolvimento de alguns dirigentes que estavam meio escanteados no decorrer da gestão Renato e Romil, da parceria, que acabaram ganhando espaço na gestão dele, e como ele pedia reforços. Algumas avaliações que ele fazia do elenco e como ele pedia reforços. Ele cita três nomes, três nomes que ele pediu para a diretora do Grêmio. Ele afirma ter pedido mais dois, mas ele não citou o nome dos outros dois. Mas ele cita a vinda de um goleiro, e que Marcelo Grói era o cotado, e que Marcelo Oliveira, na época coordenador do Grêmio, teria conversado com o Grói, o Grói teria se disponibilizado a voltar, mas o Grêmio acabou achando que não era interessante. Porque ele acreditava que o Breno não tinha ainda condições de ser o titular do Grêmio, o Grêmio estava um goleiro mais experiente. Ele também cita o Hernani, que era um volante que tinha passado pelo Atlético Paranaense, e estava na Europa, um volante. Hoje está no futebol italiano. Foi bem no Atlético Paranaense de 2016, tinha esses rodotes, tinha sido emprestado antes. Na Europa está rodando para alguns times, mas é um cara que tem constância na carreira, que faz uma temporada regular na Europa, no futebol italiano. E também cita o Juliano, que acaba fechando o Corinthians, que tinha uma relação com o Grêmio também. Era o ponta direita do Roger, no período do Grêmio, na primeira passagem do Roger. Depois ele acaba saindo, e o Roger não acerta muito, acaba tendo negueba, e depois o Renato coloca o Ramiro naquela posição. E ele também cita dois atacantes, que o Grêmio buscava dois atacantes. A gente parar para pensar hoje, fazendo cenários, está aqui esses três caras, e mais esses dois atacantes teriam feito diferença? Eu vou dizer que acho que não, sabe? Mas talvez sim. Eu acho que não passa pelo Breno, ou pelo Chapecó, o rebaixamento. Talvez o Grêmio tivesse mais experiência, soubesse lidar mais com a situação, mas eu não acho que o Grêmio foi rebaixado por falhas de goleiro, tanto é que nós estamos bem servidos com o goleiro hoje. Eu não acho que a vinda do volante, talvez ele até chegasse a titular, o Hernani. Porque a gente sabe que a torcida não tinha paciência com o Thiago Santos, que é compreensível não ter paciência com o Thiago Santos. Acho que o ciclo dele no Grêmio terminou, e por mais que eu fui um cara que achava que a contradição no primeiro volante, do camisa 5, mais tradicional, funcionaria, não vou não funcionando. O Lucas Silva divide a tensão e a torcida. Naquela época os volantes ficaram utilizados, o Vila chega depois. E talvez o Vila tenha sido o volante que chegou ao invés de chegar o Hernani. Não sei se o Hernani... Acho que o Hernani talvez fosse titular em algum momento. Porque o Vila ia para a seleção algumas vezes. O Thiago e o Lucas nunca foram uma afirmação dentro do Grêmio. Mas não passaria por esse volante um possível rebaixamento. O Juliano acho que sim. O Juliano acho que seria uma figura importante daquele time. A ponta direita ali. A gente viu que rodou muitos atacantes por aquele lado. Jogou Luiz Fernando no tempo, jogou Léo Pereira. Jogou diversos jogadores ali. E a ponta direita. Ou daqui a pouco meia armação. O Grêmio também não teve no decorrer do ano. Jogou Pinares, jogou Campas, jogou diversos novos. Quando o Grêmio não teve esse camisa 10. Talvez o Juliano soubesse fazer. Não sei se o Juliano faria 10. Mas o Juliano talvez fizesse um bom camisa 8. Que nós não tínhamos com a saída do Michael. E faria talvez a ponta direita. Bem. Acho assim... Ele era superior ao que nós tínhamos. Mas não sei se o Juliano também seria esse cara. Que salvaria o Grêmio. Mas isso mostra um recorte. Um retrato de que... Tinha gente no Grêmio que via que o grupo era insuficiente. Não sei se seria a posição de goleiro. Mas eu acho que os outros dois sim. Pelo menos jogariam. Não sei se seriam o suficiente para salvar o clube. Não sei quem são esses dois atacantes que ele pediu. Ele não cita na entrevista do Flo os dois atacantes. Ele também fala um pouco sobre... Como era cobrado para escalar o Jean-Pierre. De como o Jean-Pierre não tinha intensidade no jogo. E isso prejudicaria. Ainda mais que jogava o Diego Souza. Também é um cara com menos mobilidade de campo. E ele também fala um pouco sobre alguns jogadores desgastados. Como o Paulo Vítor, o Portes, o Jogo Barbosa, o Lucas Silva, o Thiago Santos. E como esses caras... O Douglas Costa fora de forma. E como isso também prejudicou o trabalho dele. Sobre o Thiago Nunes eu vou ser bem franco. Eu acho que o trabalho dele foi... Bom lugar o chão na Sud-Americana. Onde os times eram muito fracos. E no Brasileirão, quando precisou, subiu um pouco o Sarrafo. Ele não conseguiu ir bem. Ele alega que tinha bom trabalho e que o grupo gostava dele. Mas o histórico dele é de que ele não saiu do Corinthians bem também. Em questão de gestão. Então, não sei. A gente não tem como saber. A gente tem só o lado do Thiago Nunes. Que é um lado que precisava ser ouvido. Até foi legal ouvir ele falar. Compreende-se algumas coisas. Ele fechou com os veteranos. Que era uma coisa que a gente pensava na época. Tanto é que ele tenta escalar o Paulo Vitor. Lucas Silva, o Thiago Santos. O Douglas Costa volta ainda talvez não em plenas condições. Mas o Thiago Nunes tem seus erros. Ele dizer que se ele ficasse, o time escaparia do abaixamento. Não sei. O Bruno Formiga tem essa teoria também. O comunicador do TNT. Que o Thiago conseguiria dar a volta por cima. Eu acho difícil. Eu acho que deveria ter sido outro treinador ali. Eu não teria demitido o Renato. E se tivesse demitido, acho que teria sido uma ruptura diferente. Eu teria sido ele no Mano Menezes. Quem me conhece sabe. Naquela época, conhece o Thiago Nunes. Mas é isso. A gente vê algumas novas informações surgindo daquele ano. Daquele fatídico ano. Que o próprio Thiago disse que já estava o Grêmio penando no ano anterior. A gente sabe como foi o ano anterior. Agulhada por Santos. Afinal, na Copa do Brasil, o Diogo Nunes não teve chance de vencer. De ser campeão. Mas a gente chega de novo. E vê de novo alguns erros repetindo. Não sei se os caras que chegariam surtiriam o efeito. Mas eu acho que isso mostra a leitura do Thiago Nunes de Grupa insuficiente. E isso todo mundo sabe. É isso aí, gente. Esse é mais um papo aqui. Como eu disse, sempre o Grêmio primeiro. Em primeiro lugar, o clube. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido legal. E a gente se vê em mais um vídeo a qualquer momento. Valeu!